O que o Brasil investe muito hoje é na qualidade, então todo o café do Brasil, ele passa por um processo de evolução de qualidade, assim, muito grande e muito rapidamente. Esse aqui é o exemplo do defeito preto, que é produzido a partir do fruto que já passou do ponto de maturação ótimo. Ele não deve ser utilizado nos blends de café. A torre escura pode ter compostos que são cancerígenos como os. A torre escura pode ter compostos que são cancerígenos, mas também pode ter compostos que são cancerígenos.